Plat! Disseram que tiraram o hack do Free Fire, né? Bem, hoje nós vamos então, galera, tirar as dúvidas, né? Será que realmente tiraram os hacks do Free Fire? Eu acredito que não, mas vamos jogar uma partidinha aqui, galera, depois de um ano e dois meses sem entrar no Free Fire. Vamos baixar de novo hoje aqui, galera. Bom, pelo menos os gráficos aqui mudou bastante coisa, né, tropa? Muita coisa mesmo. Provavelmente vai ter armas novas, ó. Tem um negócio que no mínimo deve ser alguma coisa de evento. Essa arma que eu já conhecia. Car 98, né? Agora tem alguma coisa que equipa nessa Car 98, né? Eu andei vendo alguns vídeos, né, do Elgato, como vocês sabem. O Alpha é fã do Elgato, bem, o Alpha começou no YouTube por causa do Elgato, né? Bem, então a gente veio pro Free Fire. No Free Fire, opa, ó a famosa M4, ó o Last Platinum. Só pra relembrar o Last aí, né, bem? Aquela M4 insana, né, galera? Com bala 5-5-6. Opa, já tem uma Anta aqui atirando. Então vamos lá fazer aquela visitinha pra ele, né, tropa? Vamos ver se a gente ainda sabe puxar a capa. Lembrando que eu tô no celular, tá? Não tô no regulador. Oi, bem, então eu tentou puxar a capa, foi na nuvem. Tentou puxar a capa, não foi. Tentou, foi, não sei, vinte e ouro, a minha conta já foi quarenta e ganhou. E morreu com a bota Platinum, respeito ao Alpha, bem. Ó, colete 1. Ah, eu tava com aquele colete inicial, né, que a gente inicia com ele se você equipar lá, né, galera? Aquele quadradinho que eu não sei nem ideia o que que é. Não faço nem ideia do que que é aquilo lá, tropa. Eu não sei mais como que funciona isso daqui. Não tá dando pra puxar a capa, eu não sei se é eu que não sei ou se mudou alguma coisa, né, sensibilidade do Lash, alguma coisa. Mas eu acho que não, né, tropa? Eu acho que é eu mesmo que tô ruim, tem um ano e dois meses, né, sem entrar no Lash, galera. O Lash, o Lash não, né, sem entrar no Free Fire. Ó, outra antar tirando aqui. Tentou liberado, não morreu com a bosta. Não consegui puxar a capa de novo. Eu acho que vou ter que baixar no emulador de novo, galera. Vou voltar a jogar no emulador e voltar a jogar Free Fire, né, mesmo? Porque o Free Fire tá em 30, ele tá liberado em 18, 18, 9, 9, 8. Na minha conta, ele tá com o colete 4, a gente vai lá, vamos fazer uma visitinha pra ele. Vamos ver o que que ele sabe fazer. Vamos correr, bem, acelera, acelera. Oi, bem, põe a carinha, põe, vai. Dá uma olhadinha, ó. Meu Deus, a velocidade está de novo. Tentou liberado, tomou um capa de 68, minha conta já foi até 72. Caraca, tropa, a velocidade desse cara. Oi, bem, tô te vendo, tentou. Puxou o capa, não foi. Foi, quer dizer, foi, mas foi na imaginação, né? Olha, ele tá aqui dentro. Oi, bem, tá rilando aí? Toma, toma, tomou. Morreu com a bota platina, respeito ao... E tomou na testa. Ai, minha cabeça, alfa! Você acabou, a minha cabeça! Já tomou o famosinho, né, bem? Bom, galera, eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas alfa e o leste? Alfa, você vai parar com o leste? E não, tropa, a resposta é não. Tentou liberar dano, morreu, tomou 21. Opa, 84, tomou o famoso. O alfa já tá voltando, a lenda tá voltando. Bem, o alfa tá prendendo. Opa, puxou mais uma série, morreu com a bota platina. Platina, respeito ao alfa, volta pro lobby, platinovski. E faça aí uma... Opa, tem mais um platinovski tomando tiro aqui. Tomou duas de 45, essa nova arma é boa. Platina, respeito ao alfa, chuva de capa, bem. É, bom, galera, eu sei que vocês devem estar se perguntando. Tem mais gente tomando tiro aqui? Tomou, tomou, 78. Tomou, vai, puxa a capa, alfa, tomou mais capa. Morreu com a bota platina, respeito ao alfa. É, bom, galera, vocês devem estar se perguntando, mas alfa e o leste? Alfa vai parar com o leste? E não, tropa, não vou parar com o leste. Oi, eu tô te vendo aí, não fica parado não. Tenta correr, tomou o capa nas nuvens. Tomou outro capa no pensamento, tomou. Agora tomou um de 30. E essa nova arma é boa. Gostei dessa nova arma aqui. É uma use, né, tropa? É mais uma arma aí pra lembrar o leste, né? É... Enfim, vamos lá. Bom, não vou parar com o leste, tá, galera? Eu tô jogando esse vídeo... É, gravando esse vídeo aqui. Eu vou ver se treinar essa granadinha aqui, que eu não sei nem que tipo de granada é essa. Fala alguma coisa de gelo, né? Ah, tá. Você joga no cara... Ah, mas o cara não vai ficar parado ali dentro, oxe. Tomou, tomou 34. Venha, Anta, venha. Vai correr. Ai, Alfa, socorro, não me mata. Alfa, vou voltar pro logo. Vou perder meus pontinhos. Alfa, não me mata, não. O Alfa vai atrás de você, bem. Você vai tomar o famosinho. Não corre, Anta. Olha isso, meu Deus do céu, tropa. Bom, galera, é porque como eu tô muito tempo sem jogar, eu tô lá na patente mais baixa, né? É bem mais baixa do que o Platyria, né? Até no Bronze ou sei lá o quê. Ó, tem mais uma Anta tirando aqui. Não vou nem lá buscar o loot do outro. Já vou logo nesse daqui. A Scar com o silenciador não deu certo, não. Vamos testar 100 agora. Tomou. 2,84. A Scar tá do mesmo jeito, galera. Aquele bug, né? A Scar com o silenciador não presta. É uma bosta. Você não consegue puxar a capa porque ela gruda no peito e não sei por quê, galera. Eu não sei que tipo de bug esquisito é esse. Oi, Ben. Estou te vendo? Fica parado, não. Toma. Morreu com a bosta. 63. Ai, Alfa. Eu só queria te dar um tirinho, Alfa. Não, Ben. Você não vai dar um tirinho no Alfa porque você vai tomar o famoso. Vai. Coloca a cara. Oi. Estou te vendo. Granada. Oi, meu Deus. Olha a distância que eu estou, Platinovski. Olha a distância que eu estou, Ben. Vai, vai. Põe a cara. Meu Deus do céu, não deu. Opa, põe a gelo. Ó, o Platinovski meteu o gelo lá também. Não sei por quê. Não tem ninguém na parte de cima atirando nele, mas ele colocou o gelo do lado. Não sei por quê. Ó, tem mais gente atirando aqui. Vamos lá. Bom, vamos ver se a gente consegue matar mais gente aqui, galera. Olha, caraca. Matamos 10 já, tropa. Pegar o colete. O colete não, né? Pegar a vida aqui porque eu já estou sem, né? O colete de 4, aparentemente, está bugado do mesmo jeito. Ih, né, galera? Você toma dois tiros e você morre. Quer dizer, tomou dois tiros e você acaba com o colete, né? Oi, Ben. Tem que ter liberado, liberado. Nossa, senhora. Ó, os meus coletes já foram. Como eu falei para vocês, continua bugado. Correu. Foi para a esquerda. Cadê ele? Está vindo? Está vindo? Está vindo? Ele teve liberado. Ele morreu com a bosta. Platina. Respeito ao alfa, bem. Você não sabe jogar, Platinowski. Não adianta, bem. Não adianta ruxar no alfa porque você não sabe jogar. Não adianta querer ruxar, né? Geralmente, os platinosos, quando não sabem jogar, eles ruxam, né? Porque ele pensa que o adversário, o inimigo dele, vai ficar com medo, né? E vai correr, né, Tropa? E aí, se você correr, você já sabe, né? Bem, você fica reto com a mira. Oi, Ben. Estou te vendo aí, ó. Mais uma anta lá. Bem, Ben. Nós estamos todos no mesmo nível, né? Estamos todos no mesmo nível. Porque eu não sei jogar mais. Já tenho um monte de tempo sem jogar. Oi, Ben. Tem que ter liberado. Eu morro com a bosta. Platina. É, Scar. Sem o silenciador, Tropa. Está apelando demais. Lembrando, galera, que amanhã tem vídeo de Lash normalmente, tá bom, Tropa? Eu estou jogando esse servidor aqui, como eu falei para vocês. É, jogando o servidor Nana. Jogando esse mapa aqui. É esse jogo, né, galera? Jogando Free Fire de novo. Para mim, fazer um teste, né, galera? Porque eu quero jogar outros jogos, né, Tropa? Enfim, vai esfriar um pouco a cabeça, galera. Porque o Lash está dando muita raiva, né, galera? Independente do jeito que você joga. Se você joga por diversão. Mas é muito bug, Tropa. O Lash está com muito bug. É muito lag, galera. Oi, Ben. Tomou e morreu com a bosta. Platina. Respeito Alfa, bem. É, esse não foi finalizado com capa, né? Ó, muito gelo. Bom, o Lash está com... Ó, outra anda aqui correndo. Meu Deus do céu. Oi, Ben. Vai, vai, vai. Lutear. Não, né, não. Libera, libera, libera. Não, meu Deus do céu. Não, toma. Oi, morreu com a bosta. Platina. Respeito Alfa. Eu estou em bronze, galera. Então, todo mundo aqui é da mesma patente, né? Eu acho que está todo mundo iniciante aqui do Free Fire também, né? Gente que não sabe jogar ainda. Aí, eu... Bom, eu... É, eu... A hora de você se abaixar, a hora de você levantar, a hora de você puxar a capa, a hora de você atirar, a hora de você ficar quieta, a hora de você ir pro gás. Lembra do que eu... Eu lembro, galera, que eu ficava... Quando eu comecei a jogar Free Fire, eu ficava no... No gás, né, galera? Pra se esconder os platinóficos. Eu não sabia atirar, não sabia puxar a capa. E os platinóficos aí que jogavam... É, jogavam não. Joga, né? Em emulador é muito apelão, galera. O emulador você consegue baixar macro. Baixar não. Você fazer o macro que você quiser. É, com apenas uma tecla, você abaixa, é, mira, sobe, atira, galera. Você faz um bug muito, mas muito rápido, galera. Bug não, né? Um macro, galera, que é o famoso hack, né? Falei, ah, mas isso não é hack. É macro, galera. É a mesma coisa que um hack. Ele sobe, você só não instala nada no seu computador. Mas, galera, você com um botão, você consegue fazer o personagem correr, puxar arma, atirar, jogar granada, voltar, trocar colete, tudo com uma tecla só, galera. Então, é muito apelão, muito apelão mesmo. E no celular, você fica ali, né, clicando, e a mão suando, e você aperta na tela, não responde, e aquele lag, insano. Opa, o que é isso que é um carro? É um carro, nossa, bonito, hein? Eu até lembro o nome desse carro aqui, se eu não me engano, é, teve um youtuber, né, que comprou um carro desse, só que, é, o dele é branco também, né? McLaren, alguma coisa assim, o nome desse carro, troca. Se for o que eu tô pensando. Oi, bem! Ai, alfa! Eu tô com um monte de gelo. Quando é assim, tá com 50 gelo, não jogou, quer ver? Não, até que não. Mas geralmente, o cara tá com um monte de gelo, galera. Tá vendo o carro vindo, mas não joga o gelo, né? Ai, meu Deus, olha aqui, ó. Falei demais, né? Olha só. Bom, é porque é patinosa também, né? Não tem noção de jogo. Mas, galera, olha só isso. Nossa, o tanto de bala de lança, meu. O Elgato ia adorar isso daqui, né? Acho que o Elgato nem tá mais jogando com o Elgato, o Rodrigo, né? O Elgato não existe mais. É, acho que o Rodrigo ia adorar, né? Pegar um lança desse, né? O que que é isso aqui? Pinturas. Bom, tá só eu e mais um. Agora eu vou chamar um Dropzinho aqui, galera. Eu até esqueci que eu tava com esse negócio de chamar Drop. O que que é isso aqui? Drone? Ai, meu Deus, mais essa agora? Será que o Drone vai ficar me seguindo? Não, ele não fica me seguindo, galera. É só... Eu acho que qualquer um pode usar, né? Daí você joga o Drone em algum lugar, ele mostra que ele tá em perto e ele vai saindo, ele vai andando. Ó, o nosso Drop veio uma bosta. Ainda bem que eu não chamei ele antes. Eu não chamei ele antes também porque eu esqueci, né? Eu vou pegar essa moitinha aqui, galera. Só pra zoar. Só falta mais um carinha mesmo. Eu tinha que achar uma panelinha, galera. Ele mata ele no bastão. Ó lá o cara. Tá lá no Drop. Oi, Platina. Eu tô te vendo, bem. Você tá me vendo? Eu tô na moita. Essa usa aqui, galera. 18 balas. Ela tinha que ter mais, né? No leste, ela é 65 balas, né? 60 se você não tiver os talentos pados. Oi, bem. Tentou puxar a capa, não foi. Tentou puxar a capa, não foi. Nossa, ela descarrega muito rápido. Era a usa, galera. É a mesma coisa do leste. Eu vou tirar essa moita que ele tá me atrapalhando. Já tomou 29. Puxou pra um louco, pra um lado. Eu vou puxar, né, Tropa? Ele é muito bootzinho. Eu vou puxar. Oi, bem. Não corre, não. Oi? Eu vou trancar eu e ele junto, galera. Eu vou deixar ele ganhar, Tropa. Acho que eu não vou ganhar, não. Já matei 15. Com ele vai ser 16. Eu não vou matar ele, não, Tropa. Eu vou deixar ele ganhar. Porque, tadinho, né, Tropa? É um bootzinho, coitado. Bootzinho, pode falar, né, galera. Ele é iniciante do jogo, né? Assim como um leste, né, galera. Os caras também não sabem jogar. É chamado de boot, né, no caso. Mas não é por má intenção, né, galera. É porque os caras realmente não sabem jogar. Olha isso, Tropa. Meu Deus, galera. Olha esse cara, mano. Imagina esse cara atrás do celular, Tropa. Socorro, socorro. O Alpha vai me matar. Socorro. Vou me trancar aqui junto com ele, Tropa. Olha, ele não tenta... Meu Deus, ele não tenta me matar, Tropa. Tá com arma na mão, velho. Aqui, bem. É só atirar. Ah, não, Tropa. Ele tá com arma na mão. Se ele me atirar, eu vou matar. Vou dar mais uma nele. Mas não tá pegando ele, Tropa. Tá pegando... Eu quero dar uma na cabeça dele. Tá pegando no gelo. Olha, ó. Meu Deus, tá até agora tentando pular, coitado. Que isso, Tropa? Olha isso, mano. Atira em mim, bem. Ah, Tropa, vou matar no soco. Ele não tá dando pra bater na cabeça. Ah, morreu igual a bosta. Então é isso, Tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã tem vídeo de Lash normalmente, tá bom, galera? Então é isso. Se inscreve no canal. Se você quer mais vídeo de Free Fire, é só comentar no vídeo aí e deixa o seu like. Bem, se você não gostou do Free Fire, galera, é só deixar o seu comentário aí também que a gente vai continuar trazendo vídeo de Lash, tá bom? Então é isso, Tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado, ó. Vou deixar meu nick aqui, ó. Meu ID pra vocês copiar. Pra quem joga Free Fire e quiser adicionar o Alpha lá, tá bom? Vou aceitar todo mundo, beleza? Então é isso. Valeu. Fui! Fui! E aí E aí